Coisa boa. E você, há seis anos que está trabalhando com o Luiz, quer dizer, você começou novíssima, né? Na profissão. Não, 20 anos, né? Mas comecei antes, comecei cantando na noite, fazendo eventos, e a gente se conheceu quando eu estava... Adolescente. É, adolescente. E você descobriu esse seu talento, esse seu jovem talento, por meio do xerém ou não? Como é que foi isso? Olha, eu cresci ouvindo, isso que é o mais curioso que eu acho, né? Porque eu cresci ouvindo Bossa Nova, música clássica e jazz. MPB também, em geral, né? Sabia quem era xerém, minha mãe tocava quando era pequena, minha mãe é filha de xerém, de Ana. Eu sabia o que era Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, João do Vale, mas eu ouvia, eu fui educada com muito jazz, muita Bossa Nova, que música clássica. Então, de repente, eu me deparar no meio desses baiões, né? Foi um achado pra mim. Mas o curioso, na verdade, é que com 15 anos, né? Eu sempre tive música em casa. Meu tio é o Armando Aflalo, que foi crítico de jazz, né? Muito musical a casa, né? E aí, com 15 anos, eu fui com a escola viajar pra Fortaleza, terra do meu avô. Mas eu fui viajar com a escola, né? Final de ano e eu cantei num restaurante de beira de estrada com os repentistas. Cantei Garota de Ipanema com os repentistas. Duas violas de 12 e eu cantando Garota de Ipanema. Isso eu tinha 15 anos. Quando eu voltei pra São Paulo, eu falei, mãe, eu quero ser cantora. Já tinha essa ideia, mas porque eu cantava muito quando eu era pequena, né? Eu fazia faraos em casa, pra família. Mas aí eu voltei e decidi ser cantora. Aí eu comecei a fazer aula de canto. Com 17 e pouquinho, eu tava fazendo bar, assim. Quer dizer, você precisou ir pra terra do seu avô pra descobrir que era essa a sua profissão. Não é apenas uma vocação, uma... Mas só caiu a ficha dos 15 anos em Fortaleza, quando eu tinha 22. Mas o Baião, o Xote, você descobriu por meio dele, né? Que eu gostava tanto. Sim, mas já conhecia. Porque esse é o primeiro CD da sua carreira, né? E é muito clara a sua vocação pro Baião, pro Xote. Ah, bacana. Apesar de ter muito choro também, né? Ter samba, canção. Tem samba. Eu gosto, eu gosto de cantar essa coisa da raiz. Eu gosto desse jeito brejeiro, né? Mas o nosso próximo disco, o meu próximo disco, eu vou mostrar também o lado da Cris, cantora de coisas clássicas, né? E com a minha releitura e mostrar também a nossa linguagem nas minhas composições. Se Xerém deixar, né? Ah, mas eu acho que Xerém vai estar sempre. É. Eu tenho música pra cantar pro resto da vida. Porque ele se intromete aí, né? Essas coincidências são incríveis, né? Como aquela música que eu te contei, né? Pisando o Pilão, que é a primeira música que abre o disco, né? A gente gravou a música inteira. Ela foi tirada de uma das fitinhas do meu avô. A gente gravou a música e a gente chegou à conclusão que faltava alguma coisinha de Xerém. Nem que fosse a apresentação da música, a voz dele aparecer. E a gente foi olhar na fitinha, tava no mesmo tom que a gente gravou e no mesmo andamento. Então o Xerém acaba cantando, né? O encontro virtual. Uma viagem no tempo, assim. Já tava pronta. Botou pro computador, já tava no tempo, no tom. O tom tá aí, né? Já tá pronta. E depois de tudo pronto, tu me chama que eu tocar. E eu disso nada entendo, eu só sei é mastigar. Pisa no Pilão, pisa em montinha. Pisa no Pilão, o lugar seca com farinha. Isso é difícil de acontecer? É, bastante difícil. Foi uma coincidência meio especial, assim, né? De quando que é essa gravação? Vocês sabem? Não tem ideia, mais ou menos? É um cassete caseiro, né? Deve ser o que... Então, pela voz dele, eu acho que é 50 e pouquinho, assim. Mas eu acho que essa música não é de 50. Olha só. Entendeu? Porque tem uma música que ele só foi gravar. Mas aí, bastante tempo, né? Quer dizer, as influências, a maneira de cantar, de tocar, mudou, né? É difícil acontecer um acaso, né? É. Não, e o tempo da música, o tom da música, a gente não precisou fazer nada. Nenhuma estripolia tecnológica, né? Nenhuma maquiagem. Nenhuma maquiagem, assim. Só colocou, assim. E na última música do disco, também tem a sonoplastia de Xerém. Xerém fazia programas de rádio, né? Trabalhou bastante. Tinha um programa que chamava Palhoça do Xerém, já no fim da carreira. E ele tem... Eu tenho registro de 203 ruídos. Então, o barulho do trem, o ranger da porteira... Galinha, rojão... Rojão. Tem tudo. É, o irapuru. Ele ia coletando pelo mato, né? Canto de palco. Barulho de reto, do mar. Aliás, tem até um depoimento muito bonito no CD, que é sobre o canto do pássaro, né? Que ele foi um compositor que aprendeu a cantar com os passarinhos, ouvindo os passarinhos. Ah, ele cantava... Eu tenho fitas que você não sabe quem é, se é o pássaro preto ou se é Xerém. Que se mistura, assim, impressionante, limitava. Era muito bacana. Coisa de caboclo, né? É, coisa de caboclo. Uma identidade muito gostosa, né? Que a gente gosta de ver esse Brasil aí, né? Que tá vivo, a gente vê que tá vivo. E a gente tá comprovando que tá vivo em shows, porque a gente nota uma reação do público tão íntima. Eles estão... De repente, uma música inédita, eles estão cantando rapidamente. Aprendem. Eu acredito. Nunca ouviram falar do compositor e estão cantando. Isso é uma outra coisa também, né, Cris? Nunca ouviram falar. Uma pessoa que, sabe, tem 300 composições, músicas, um trabalho de 50 anos. 45 discos. 45 discos. 45 discos. Uma pessoa que participou do teatro de revista com a Dersi Gonçalves. Fez filme com o Walter Dávila. Trabalhou com o Brandão Filho, com o Ari Barroso. Então... E pouco conhecido, né? O Lauro Borges e o Castro Barbosa. E, assim, eu, além do disco, né, que eu tô trazendo como neta, Xerém deixou um acervo, que é a carreira dele, né, é a carreira dele, mas é o olhar dele perante a música brasileira, né, todos os seus contemporâneos. Então, eu gostaria muito de fazer essa exposição, né, de todo o acervo que ele deixou, os livros, as partituras, né, porque você vai ter resgatar. Quem foi César Ladeira? Um super radialista importante. Quem foi capitão? Ninguém sabe mais quem foi capitão furtado. Quem foi capitão furtado? Sobrinho de Cornélio Pires, que também foi uma pessoa muito importante na difusão da música caipira. Eles que tinham os primeiros programas de música caipira. Isso no Rio de Janeiro. Isso no Rio e também em São Paulo, né? Cornélio Pires ainda é mais antigo que o pai dele, que o sobrinho, capitão furtado. Capitão furtado é mais ou menos em 30 e pouco, imagina, Cornélio Pires é antes. E Xerém começou a cair na década de 20 viajando o Brasil com a família dele, né, a trupe de crianças do pequeno Edson. Depois a trupe acabou, as crianças, como diz a tia... Era uma trupe musical, ou teatral. Uma trupe musical e teatral, né? Porque na década de 20, assim, tinha os esquetes, né? Então, por exemplo, eles foram pra Juazeiro e o padre Cícero colocou, como diz minha tia avó, o padre Cícero colocou a mão na nossa cabecinha, né? E ele mandou, chamou todas as crianças, eram cinco crianças, pra comer na casa dele e depois mandou fazer um palanque pra eles se apresentarem, né? No Teatro Deum, Procópio Ferreira ficou chocado, né, com aquelas crianças, né? E o pequeno Edson, cinco anos de idade, cantava em francês e sapateava, né? E aí a Bibi Ferreira, também com cinco anos, eu acho, subiu ao palco e participou da festa. Eu tenho várias pequenas histórias, né? Assim, Xerém já tocou berimbau e o Borás Boreira na flauta, no encontro que eles tiveram em Juiz de Fora. Mas depois que as crianças foram crescendo e tal, né, a trupe do pequeno Edson acabou e Xerém foi tentar a sorte sozinha no Rio de Janeiro, né? Começou tocando gaita, aí começou a formar as primeiras duplas caipiras e um monte de história pra contar, né? Assim, retratar também, resgatar também a imprensa, né? Você lembra do Mendes, caricaturista? Eu não lembro, mas eu sei que eu tenho. Caricaturista. Meu avô tem isso, um calhamaço. Imagina você ter uma exposição com vários quadrinhos, não é retratando só a carreira de Xerém, né? Eu fico imaginando assim, eu sempre falo isso. Aquelas figuras da época, quem era caricaturado no jornal, né? Porque ele resgatou isso também. Os contemporâneos, os contemporâneos. A revista Fonfon, a revista Cruzeiro. Ele tem toda uma arte gráfica de Xerém, né? Ilustrando as décadas, a mudança, as gerações vindo. O nome dele é Pedro. Pedro de Alcântara, filho. Alguém sabe por quê do Xerém? Olha, eu acho, assim, a minha tia avó, que é Tapuia, a primeira parceira dele, né, nas duplas caipiras, diz que é porque ela é pequenininho, muito traquina, né? Traquina é inventivo, criativo e tal. E ele foi chamado assim pelos amigos da profissão, da rádio. Mas Xerém é um monte de coisa. Xerém é chocalho de Xangô, é milho moído, é um ritmo de dança, né? Eu já dancei, balancei, chamego, samba, é Xerém. Luz Gonzaga cantava isso nessa música. E é um ritmo de dança, Xerém.